Galera, estamos aqui hoje para jogar, então, o segundo episódio de Apex Racing. É, vou tentar gostar do jogo, porque vocês curtiram o jogo, vocês gostaram, e eu vou ver aqui até onde é que eu vou ficar feliz, beleza? Eu acho que faltam uma, duas, três, quatro, cinco, seis corridas pra gente iniciar, né? Então, bora lá, pick Joe aqui daquele modelo, já deixa seu joinha, e é contra ele também. Será que eu ganho, mano? Ou eu perco? Não sei. Bora ver. Rapaz, é 64 de segundo, de primeira, 95 de terceira. Aquele cara ali, aquele cara ali tá bom, mano? Ele não era pra tá puro, não. O carro dele tá mó bonitão, velho. Vamos lá, mais uma de Val Racing. Eu acho que é porque eu tô na academia, né? Vamos dizer assim. E o Rob está ali nitro no workshop, tá mandando eu instalar o nitro, mano. Vou instalar daqui a pouco. Vamos quebrar o C aqui. Pá, pá. Ah, moleque. Ó, ficou pra trás. Ficou pra trás. Ele não ganha não, mano. Ele não ganha não, eu já percebi que ele não ganha. Beleza. 129 km, ele pegou 132. Só que ele fez menos segundo que eu. Acho que ele deixou ganhar, viu, mano? Esse jogo aqui, ó, acho que ele deixou ganhar, velho. Não fui eu. Ó, agora eu conto um Silvia. Caceta, que Silvia bonito. Bora. Eu não posso me acostumar com esse jogo. Eixi. Eu vou perder, eu não usei o nitro. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Ah, então vamos lá, ele tá lá, nitro. Eu tenho que estar sempre melhorando o jogo. Mano, eu queria só arrancada, mano. E quem me deixou esse jogo broxante é que a arrancada é automática. Mas vamos lá, então. Vamos aqui em Shopping e vamos comprar umas pecinhas que eu tenho peça. Dá pra mexer em visual, né? Deixa eu ver aqui, roda túnel. Ó, uma tala maior. Uma talinha maior. Quanto que tá essa roda? Caí andando caminhão hoje de manhã. Não, nem queria. Eu nem queria essa roda velha. Roda velha feia, mano? Ó. Ah. Ó, mano. Ó. Tá até nos vidros. Vou pagar 30 mil pra fazer propaganda da Apex? Eu não tô louco. Não. Pintura. Tacalho azulzão. Tacalho azulzão no meu Mustang. Isso. Comprei. Gastei 10 mil na pintura. Pintura velha cara. Eu gosto de podre. Beleza. Performance. Nitro. Tô precisando de nitro. Nitroso. Esse aqui. Eu não tenho. Não tem grana não. Beleza. Comprei o nitro. Beleza. Tem uma desaustão. Não acho que eu tô com esse. Não lembro. Eu vou comprar logo o stage 3. Não, o stage 3. É caro. Mano, as peças aqui são caras, né? Não gostei. Ó, turma. 8 mil. 50 mil. Vou pagar de 50 mil nesse aqui. Beleza. Mas precisa instalar ou já vem instalado de fábrica? Com certeza. Ó o bicho aqui. Equipa. Equipado. Bicho de mapa. Bicho, agora tá com. Bicho, eu tenho 2 galão de nitro aqui, mano. Vou botar nesse aqui. Tacalho. Sabia que eu tava esquecendo alguma coisa. Sabia. Não comprei. Predução de peso também não. Deixa eu ver o que mais. Transmissão também não comprei. Também não comprei embreagem. Também não comprei controle de edificação. Nada desse tipo. ECU também não tem. Sou pobre, né? É, ué. Já tá classe C, carangão. Ó, eu vou ganhar um can de descarga agora. Vou ter que ganhar esse can de descarga. Esse agora é o quê? Parece um Silver ou um 180SX. Tem um 180 que parece um Silver. Já viram? Eita. Bora. Peraí. Segura o nitro. Ixi, perdi, rapaz. Tô ficando nervoso. Já comecei a gostar do jogo. É dificuldade do jogo. Bora. Ó. 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 Mano, um oitavo de milha faz a diferença é quem arranca primeiro. E eu ganhei uma caixa misteriosa. Que caixa que é essa? Não sei. Vamos descobrir agora. Partiu. Uh, é o can de descarga. O quê? Não acredito. Vamos botar agora só o cano. Hã-dã-dã-dã-pá. Hã-dã-dã-dã-pá. Apex era maneiro, mano. Maneiro. Vamos lá. Tacar ali o canão de descarga. O quê? Não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu. Ah, não ganhei o bagulho, mano. Cadê o bagulho? Poxa. Aqui, tá aqui. Desculpa. Vergonha que eu passei. Beleza. O bravo tem nome. Camara. Vou ganhar mais quatro mil aqui. Mais cinquenta barra de ouros. E o próximo é o carro do rival. Uh, já achei interessante. Bora. Descendo o ninho nitro, hein. Eu achei da hora e dá pra me brincar com o tempo de reação. Olha, o tubo enche de novo. Olha, que legal. Sabia não. Agora o carro tá de oito segundos. Só que é um oitavo, né, velho? É um oitavo. Beleza. Olha, tem um carro do Veloz e Furiosa ali. Olha, conta o fitinho mesmo. Não é um fitinho não. É um Golf. É um Golf. Bora. Taca ali. Ó. Ganhei, ganhei, ganhei. Oito e trezentos. Cento e trinta. Ele pegou cento e quarenta e um. Como é que ele pegou cento e quarenta e um? Eu peguei cento e trinta, mas ele não pegou. Eu não sei. Agora é o carro do cara que eu vou ganhar, mano. Eu tenho que ganhar esse carro. Camaro. Vou jogar no lixo. Não gosto de Camaro. Não gosto de Mustang. Mustang. Estou brincando, mas o Camaro dele é bonito. Agora é um quarto de milha. Mustang versus Camaro no bagulete. Receba. Ah, moleque. Preparado? Bora. E é isso. Esse Camaro dele está manco. Tacalho de novo aqui. Mais um Nitro. E o Nitro reabastece sozinho, né? Legal. Legal. Maneiro. Uai, tem primeiro, segundo e terceiro aqui também? Uai, pá, pá, pá. Ganhei o carro do cara. Será, mano? Será que ganhei o carro do cara? Olha, tem mais uma grana aí. Beleza. Ó, finalmente a gente saiu da quebrada, rapaziada. Agora tem um outro... Ah, agora eu entendi por que vocês gostaram desse jogo. Porque aqui é um chefão, aqui é outro. Aqui é outro, aqui é outro. Aqui é outro, não é isso? Cada um aqui é um chefe diferente ou um carro diferente que você ganha? É um deslap aqui. E dá pra ganhar o carro do deslap train. Ah, agora eu entendi. Cadê o carro do deslap train? Opa, não é meu nome. Olha aqui o bichão. Ui, você tá doido. Deixa eu ver como é que tá essa febre aqui. Tá pura. O que você tá pura? D169. Caceta, o carro tá com 453 de... 453 de força, mano. 473 de força é o quê? Cavalo. Rapaz, esse carro, hein? Deixa eu ver quanto que faz. Deixa eu ver qual é o valor dele. Se eu fosse passar no cerol. Mas é assim, né? Já passava no cerol. Não dá pra vender. Não dá pra vender o ciro. Aqui, não tem nada. Vai embora, senhor. Vai embora. Beleza. O bicho aqui, o brabo tem nome. Camaro. Então, o que que eu vou fazer? Vou tirar as peças do Mustang e vamos ver se esse camaro aguenta alguma coisa, tá bom? Se ele não aguentar, paciência. O percúrio. Não tava nem instalado, mano. Ah, não. Tava assim. Tem uma instalada ali. Deixar aqui. Vistão. Vou deixar aqui. Vou deixar aqui. Aqui, tem alguma coisa que eu mexer? Não. Eu vou deixar aqui também. Beleza. Nitro. Vou tirar o nitro. Tirar o nitro. Exaustou. Vou tirar também. Bacana. Tune. Aqui é a suspensão. Dinamômetro. Balanceamento. Alinhamento. Mano, achei legal aquilo ali. Mustang. Ficou pra gente muito tempo. Muito obrigado, Mustang. Mas agora a gente vai com o Camaro. Meu Deus, eu não tô acreditando que eu tô falando isso no meu vídeo. É, fazer o quê? A vida. Porque ele não dá pra vender. Porque se desse, eu já tinha passado no Cairão. Ah lá, não foi. Então eu vou vender o outro aqui que eu tô precisando de dinheiro. Muito obrigado, viu, meu querido. Por tudo que você fez. Você ganhou muita coisa com a gente. Tá? Obrigado. Agora nós vamos pra 453. Dá uma mexida. Dá ali uma futurocada. Entendeu? Cadê? Shopping. Não, customize. Proveu o que dá pra colocar mais aqui do que eu tenho. Nitro. Vou tacar ali esse nitrão aqui. Ah, tacar ali esse. Dá 250. Foi pra 507. Eu não acredito que a tampa do meu vídeo vai ser um Camaro. O bravo tem nome. Camaro. Eu não tô botando fé, velho. Mas mesmo assim, é porque o jogo tá me obrigando, viu? Não é porque eu quero. Sim. Tacar ali um turbão. 518. Beleza, esse eu não tenho. Eu tenho que dar 20. Bacana. Intec. Tem um que dar 9. Pistão. Taca ali um pistão. E exaustou. Aquele meu exaustou. Eita. Eita, randandandampá. Randandandampá. Agora o bagulhão vai ficar uma bomba, hein? Não tem uma pintura mais bonitinha, não? Não tem uma pintura mais legal. Light. Livre. Dá pra trocar até a cor da roda, mano. Coitura. Não funciona. Tá bom, mano. Tá bom, bagulhão agora vai começar uma nova carreira. Chefe Pong. Ganhou o carro do Chefe Pongberg. Que doideira. Vamos dar um race aqui. Aí nós escolhemos o mapa. Agora eu entendi porque vocês gostaram desse jogo. Aí essa daqui é a Willy. Que carro que ela tem? Eu quero saber que carro que você tem. Ah, ela tem um Z. Ela tem um Z. E vem com uma Porsche, mas tá bom. Bora. Agora eu tô bem. É, mano. O carro é bonzinho, né? Rui não? O que vocês acham? Deixem nos comentários. Não tem nem como não é passar o celular nesse carro, velho. Hashtag Team Mustang. Demorou? Mano, vou fazer as próximas corridas no próximo episódio. Conto muito com vocês. A gente continua com o Camaro. A gente comprou outro. O que a gente faz? Deixem nos comentários. Fui!